Música Apresados irmãos e irmãs, nesse momento de reflexão, nós todos temos a oportunidade de amanhecer o dia, nós nos aperfeiçoarmos. Por quê? Porque nós tivemos uma noite de descanso e muitas vezes, quando amanhecemos, nós podemos observar, eu estou bem, então eu vou dar continuidade. No tema que nós vamos, nesse momento, alimentarmos e guardarmos é da seguinte forma, nós temos um objetivo, nós temos um pensar e temos a maneira como agir. Então nós temos que pensar, como eu devo ganhar? Como eu devo praticar para poder eu ter vantagem? Falar pouco. Se eu falar muito fora do normal, eu posso correr risco de, muitas vezes, falar palavras de julgamentos. Palavras que, muitas vezes, não estão no meu alcance, porque não me dão o direito, porque eu falei demais e eu não vigiei quando eu procurei e não observei e falei demais. E o falar demais, ele traz, muitas vezes, a nós mesmo, consequências. E outro fator, muito importante, analisar-se. Nunca podemos falar antes de analisarmos fatos que não estão ao nosso direito. Analisar. O que é o fato de analisar? É nós ficarmos no silêncio, ouvir para depois, com a sabedoria e entendimento, dar prosseguimento. Por isso que hoje nós temos um problema muito sério, porque fala muito, não analisa e também não ouve. E com isso, não observa. E quando vê, a situação se envolveu de uma tal forma que a própria pessoa, ela se acha perdida na situação. Chegando ela a dizer, falei muito mesmo. Eu não analisei. Eu devia ter ficado quieto. Falei, olha o que está acontecendo. Então, em nossa fé, em nossa igreja, nós aprendemos muito isso. E nós tivemos o exemplo da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo. O Irmão Aldo, ele nos ouvia, ele analisava e ele falava pouco. Olha o exemplo dele. Tanto do Santo Irmão Aldo, quanto da Santa Borrosa. Porque o Irmão Aldo, nosso profeta, ele nos deixou ensinos preciosos. E antes dele ir, ele disse, nós somos uma família só. E essa família só, ele nos deu esses ensinos, nos mostrando. Então, praticarmos o bem, nós iremos colher o bem. Se praticarmos o mal, nós vamos colher o mal. E além de colher o mal, nós vamos prejudicar e vamos prejudicar o nosso próximo. Se prejudicasse somente nós, seria nós culpados pelos nossos fatos. Mas prejudicam nós e prejudicam também o nosso próximo. E por que não dizer que prejudicam o nosso próximo e família do próximo? E assim vai como se fosse uma corrente. Um gomos ligados uns ao outro. E é isso que nós não aprendemos em nossa igreja. É isso que nós não aprendemos em nossa fé. Foram isso que nós aprendemos na Santa Borrosa, para sermos justos e corretos diante deles. E fique em seus corações, em todos nós, esta reflexão para o nosso aprofissionalmente. Amém. Amém.